Música Senhoras e senhores, uma alegria recebê-los esta noite aqui no Teatro Municipal de São Paulo Para a cerimônia do prêmio Mário Covas 2017 Música O vencedor do prêmio Mário Covas 2017 na categoria Melhoria dos Serviços Prestados ao Cidadão é Tentes são, bocas são, homens são, resgatando sorrisos saudáveis Música E o vencedor do prêmio Mário Covas na categoria Melhoria da Gestão Governamental é Classificação de Reenquadramento e Aprendizagem CRA Mário Covas Música 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 Música